Não dispara não, não dispara não! A sua boleta ele fica ali, o protetor vai cavaleiro do Bichunha, ele vai pilotar no primofia desse mês. A sua volta controlou, vem a genética do Bichunha do Bichunha. Ele vai pra parte da pela licença, cai da tela, chama no braço do Bichunha, não é viradada. Valeu, boa!